Fala um pouco sobre o caso Sobral, município do Ceará, que despontou aí com índices elevados no IDEB, né? Ele esteve em algum momento em milésimo, tricentésimo, sextagésimo, sexto e chegou em primeiro lugar, não sei se ainda hoje está, mas por vários anos ficou em primeiro lugar nesse índice tão importante para a educação brasileira. Você contribuiu de algum modo para isso? Não sei em que ponto você entrou nesse processo aí, você ajudou a fazer o currículo das escolas, alguma coisa assim, e estudou isso no seu doutorado. Pergunta é, quem que é o pai dessa criança? Não sou eu, não tem nada que vem com o sucesso. Sim, eu sei que não é, mas você teve uma intervençãozinha lá. É, eu vou contar um pouco da história da minha tese no doutorado para explicar como é que eu cheguei lá, né? Eu estudo eficácia escolar, existe uma linha de estudo, né? Uma linha teórica e prática, né? De estudo de campo também, aliás, principalmente começou com o estudo de campo, que se chama eficácia escolar. Essa linha é dos anos 70, mais ou menos, tá? Aqui no Brasil, essa linha foi atacada de tal forma pela esquerda que ela nem prosperou no Brasil, tá? Então, eu comecei a estudar, esse era o foco do meu projeto de doutorado. Eu ia fazer uma análise de comparação entre o Brasil, políticas públicas que contribuem para eficácia escolar, ou seja, aquela escola que educa todo mundo num nível alto, né? Eu ia comparar alguns países, Brasil e alguns países. Assim que eu comecei o doutorado, então, em 2014, Sobral já estava no topo das paradas de sucesso educacionais de DEB, né? Então, não tem nada que ver com isso. Só que aí, em 2015, eu fui convidada para escrever o novo currículo, convidada para fazer parte da equipe para escrever o novo currículo de Sobral. Quando eu cheguei em Sobral, que eu achava, eu também era do grupo que achava que ali tinha alguma coisa de esquisito. É um atrito, né? Já vou explicar, não é. Eu fiquei abismada. Eu falei, gente, isso aqui é eficácia escolar materializada na realidade da pobreza brasileira. Eu tenho que estudar esse caso, tá? Eu até abro um parêntese, porque quando eu anunciei no meu grupo de pesquisa na USP, então, já não foi fácil me aceitar eu, né? Euzinho aqui, lá na USP, né? Quando eu anunciei para o grupo de pesquisa, né? Que a gente faz parte, quando eu entra no doutorado, que eu ia estudar o caso de Sobral, eles quase me mataram. Porque Sobral era tido como um caso, digamos assim, neoliberal. Eficientista demais, né? É, gerencialista, essas coisas assim, né? Esses nomes que, hoje em dia, virou negacionista, nazista, etc. Mas, naquela época, ainda estava no neoliberal e no gerencialista, né? E eu fui super atacada, né? Pelo grupo, eu falei, não, mas eu estava firme. Eu falei, gente, eu acho um caso, eu estudo isso. Aí, eu acho um caso no Brasil, em contexto de pobreza, eu não vou estudar? É óbvio que eu vou estudar. E aí, depois, ninguém me atrapalhou. Não tive nenhum problema com o meu orientador em relação a isso, nem nada. Então, quando eu cheguei lá, eu fui tentar entender. Então, a minha pergunta de pesquisa é o que é que levou Sobral a esse sucesso e se isso é replicável, né? Então, o que levou, assim, a principal decisão que faz a maior diferença é eles terem, são duas coisas combinadas. Sozinho fica difícil, mas uma decisão política e moral, eu acho que essas coisas combinadas também precisam ser muito bem explicitadas, de que todos os alunos da rede tinham que ser alfabetizados. E alfabetizados aos seis anos. Lembrando que naquela época, em 2000, quando essa decisão foi tomada, nem tinha, a escola começava aos sete anos. Então, eles criaram um ano anterior para alfabetizar, para preparar as crianças para quando chegasse, nos sete anos, já estivessem prontas para ler, né? Essa decisão, ela em si, ela é ótima, mas se ela não vier acompanhada da técnica correta, você não chega lá. Quando a Prefeitura de Sobral, né? Quando o prefeito, o secretário de educação foram procurar quem os ajudaria a resolver essa questão do analfabetismo gerado dentro da escola, eles, por acaso, encontraram um professor que estava estudando, estava, digamos assim, atualizado com os estudos de alfabetização utilizando o método fônico, utilizando o conhecimento do alfabeto, ou seja, uma alfabetização estruturada, onde o aluno, para começar, para deslanchar, para ficar autônomo na alfabetização, precisa de um treino, né? Que é o que os detratores desse método dizem que é formar robozinho. Então, no começo da alfabetização, você precisa de um treino muito estruturado, mas isso dura poucas semanas, depois o aluno deslancha, né? E então, essa combinação da decisão moral de alfabetizar, que o Brasil ainda não tem, nos seus instrumentos institucionalizados, né? Com o método correto, que o Brasil até já tem pelas ações da CEALF, principalmente, isso, pois os alunos foram alfabetizados rapidamente, né? Aí, por cima, veio o bônus, que era o que... O método não era obrigatório, quando ele entrou na rede. Mas, como tinha o bônus, e o bônus era muito bem desenhado, aí os professores, que conseguiram alfabetizar todo mundo, ganharam o bônus. O bônus financeiro. O bônus financeiro, o subspecial e bem desenhado, né? Só o bônus, né? Precisa do desenho, o bônus é efetivo em termos de mudar a atitude. Então, aí quem não recebeu, né? Quem não conseguiu alfabeto, não, peraí, colega, como que você fez, né? E aí, o método se expandiu para todo o município. E a forma como as pessoas trabalham na rede, que isso é muito pouco dito, né? Assim, é uma rede encantadora para quem estuda gestão escolar e efetividade escolar. A rede de lá. A rede de Sobral. Porque é um clima de colaboração. Então, o bônus não pune, né? Quando a pessoa não consegue chegar nas metas, ela não é punida, ela é ajudada, desperta na rede um processo de ajuda, de colaboração. Fora a competência que foi criada lá dentro, né? Eles têm instrumentos de avaliação dos alunos, começam lá na pré-escola, super competentes, né? Então, é uma rede realmente encantadora de se conhecer por perto, né? De perto, com os olhos, conviver com as pessoas e tal. Porque ali tem um compromisso moral com a libertação dos alunos pela educação, né? Eles conseguiram fazer isso para quase todo o Estado. O Estado do Ceará realmente é o Estado que tem a maior eficácia escolar no Brasil. Não adianta. É uma questão política, partidária, etc. Não adianta, assim, olha, pega as bases de dados. Olha os dados. Não há como escapar. O Ceará é o Estado maior eficácia escolar no Brasil, né? Dá para passar isso para todos os Estados? Dá. A gente poderia ter feito isso lá quando fez o Plano Nacional de Educação, por exemplo, que é uma lei de 2014, que serve para guiar, digamos assim, tem 20 metas para dar um norte para todos os estados e municípios, colocando a alfabetização aos seis anos. A gente decidiu, dentro do Congresso Nacional, não fazer isso. Foi uma decisão lá dentro. Por quê? Porque as forças da não educação são extremamente poderosas no nosso Legislativo Federal. Nos estaduais, supõe que também. Então, o desenho da lei, a lei é mandada pelo Executivo, o Ministério da Educação manda a proposição para o Legislativo, já o Legislativo detalha, etc. As forças que atuam no Legislativo tomaram a decisão de que os alunos têm que estar alfabetizados até o terceiro ano do Ensino Fundamental, que daí já foi.